Eu vou entrevistar um fazendeiro que estava ganhando, assim, pela quinta vez o prêmio de fazendeiro que produz as espigas de milho mais lindas do interior dos Estados Unidos. Aí ele perguntou pra ele assim, qual que é o seu segredo pra produzir milho de tanta qualidade? E ele falou assim, meu segredo é simples, é que eu compartilho as minhas melhores sementes com os meus vizinhos. Aí ele falou, mas como é que você tem coragem de compartilhar as melhores sementes com os seus vizinhos se os seus vizinhos competem também nesse concurso? Aí ele falou, não, é porque é o seguinte, o vento, ele sempre espalha o pólen do milho e o vento é que poliniza os campos e faz com que as sementes cresçam. Se os meus vizinhos tiverem milho de baixa qualidade, o vento de baixa qualidade vai soprar pólen de baixa qualidade pros meus campos e o meu milho vai crescer ruim. Então pra que o meu milho seja bom, eu tenho que cuidar pra que todos os meus vizinhos também tenham milho de boa qualidade. Olha, isso é maravilhoso, porque esse é um segredo pra vida. A nossa vida, ela só vai ter a capacidade de mostrar o seu melhor se as pessoas que estiverem ao nosso redor também receberem o melhor.